Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. Olha aí a torcida do Vasco. Amanheceu hoje sorrindo de orelha a orelha depois do empate de ontem à noite no Maracanã com o Flamengo, o seu mais tradicional rival, diante de 49 mil espectadores. O Vasco havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0. Todos se lembram, na semana passada e ontem, acabou empatando o segundo jogo. O Flamengo começou vencendo por 1 a 0, um gol esquisito, um gol contra, que a bola, o juiz, o bandeira, o auxiliar, o assistente, como queiram, levantou o pano, marcando impedimento do ataque do Flamengo. E o juiz confirmou o gol, porque descobriu que a bola havia tocado, apesar da posição irregular do jogador do Flamengo, que saía da chamada figura A para a figura B, mas acontece que a bola foi tocada na perna do zagueiro do Vasco e deu o gol contra. Então, 1 a 0 para o Flamengo. O Vasco correu atrás, terminou o primeiro tempo 1 a 0. No segundo tempo, o Vasco acaba fazendo o gol de empate aos 37 minutos de jogo, faltando, portanto, 8, 10 minutos para acabar a partida. O resultado, o empate, deu ao Vasco da Gama o direito de passar, como eu já disse, as quartas de final da Copa do Brasil. Olha aí, outros jogos foram disputados ontem. Fluminense, por exemplo, foi lá em Belém do Pará, lá no Coruzu, não é? E acabou repetindo para cá. Fluminense venceu aqui o Paysandu por 2 a 1 semana passada e repetiu 2 a 1 também ontem, lá em Belém do Pará, né? Venceu o Paysandu. Dessa vez, o Iago Pikachu marcou um gol de pênalti, mas foi só isso. Fluminense também passa as quartas de final. Outros jogos pelas quartas de final, nós tivemos aí, por exemplo, o São Paulo também classificado, ganhou ontem bem, ganhou por 3 a 0, o primeiro gol marcado por Rogério Senne, né? Fez o primeiro gol do São Paulo, lá na partida que o São Paulo disputou com o Ceará, né? Foi surpreendido no primeiro jogo, no segundo, ontem, fez 3 a 0 com facilidade, lá no estádio Castelão, em Fortaleza. Bom, outro que também já, que também se classificou foi o Palmeiras, né? Deu um chocolate, inclusive, no time do Cruzeiro, que vai mal das pernas. O Luxemburgo está balançando ali, torcida pedindo a cabeça dele. O time do Cruzeiro deixou o Mineirão escoltado pela polícia mineira, pela polícia militar, pelo pelotão de choque, porque a torcida queria ir atacar o ônibus que conduzia a delegação do time estrelado. Raposa vai mal no campeonato brasileiro e agora eliminado em casa pela equipe do Palmeiras, que já havia vencido o jogo de ida. Bom, e outras equipes também se classificaram, lembrando que hoje, à noite, por exemplo, o Internacional joga com o Ituano, venceu fácil a primeira partida, que foi, esse jogo foi lá no Beira-Rio, agora joga em Itu, com o Ituano, né? O Grêmio de Porto Alegre também joga em casa, quer dizer, já praticamente classificados. Agora, o sorteio que vai indicar os jogos das quartas de final, esse sorteio vai acontecer na próxima segunda-feira, na sede da CBF. E por falar em CBF, a gente quer dizer o seguinte, ontem o senador Romário postou em seu blog, né, que o Supremo Tribunal Federal solicitou provas contra o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. É que o Senado, a CPI, que investiga irregularidade no futebol brasileiro, solicitou a quebra de sigilo bancário de Marco Polo Del Nero. E o ministro, lá do Supremo Tribunal, resolveu dar um prazo de 24 horas para que a CPI apresente provas capazes de permitir, justificar o pedido de abertura das contas de Marco Polo Del Nero. Segundo Romário, tudo está preparado e vamos ver o que vai acontecer. Vamos torcer, ah, o presidente da CBF está sendo investigado, o ex-presidente continua preso na Suíça, né, o outro ex-presidente mora no exterior, enfim. É o futebol brasileiro, né, depois daqueles 7 a 1, ou 10 a 1, porque foram 7 a 1 para a Alemanha e 3 a 0 para a Holanda na última Copa do Mundo. Vamos torcer, as eliminatórias da Copa do Mundo começa o mês que vem. Vamos torcer para o Brasil. Um abraço a todos e até a próxima.